Meus irmãos é Remílio e José de Arribamá, da parte do meu pai. E da parte da minha mãe é só eu, uma irmã, e Ozima, eu que sou a perpétua, e a Maria da Paz é a Maria de Lourdes. Essa é a gente que se alcança. E a Socorro. A Socorro.